Então, depois quando a criança vai chegar no seu primeiro ano de vida, a partir desse momento, ela pode comer a comida da família. Então, ela pode, sim, começar a consumir comidas com sal, com temperos, tá? Só que, tudo vocês têm que pensar, né? E cuidar. Se a comida da família tem uma quantidade muito grande de sal, é legal, então, a família tentar reduzir um pouco pra que a criança já não comece com aquela bomba de sódio, sabe? Que é um nutriente, um mineral que tem no sal, né? Então, tentar regular ali a alimentação da família pra que não seja também super calórica. Então, cuidar a quantidade de azeite, de óleo que vocês utilizam na hora de cozinhar. Também cuidar toda essa questão de temperos prontos, que eu comentei antes, né? Não comprar aqueles caldos prontos que a gente compra no mercado. Tenta fazer seus próprios temperinhos, mistura, curry, orégano, açafrão, enfim, tenta juntar ali pra fazer temperos caseiros, tá? Porque é muito mais saudável do que comprar esses prontos do mercado, tá? Então, a partir de um ano, a criança já pode estar consumindo, né? A alimentação dos pais, mas tem que sempre cuidar disso, né? Porque é interessante que a criança tenha uma alimentação balanceada de qualquer forma. Porém, não é a partir de um ano que é liberado doces pra crianças e alimentos com açúcares, segundo a OMS, tá? Então, a Organização Mundial da Saúde, ela libera doces para crianças, mas de qualquer forma, de maneira moderada, a partir dos dois anos só. Eu sei que é uma coisa que, às vezes, parece que tá muito distante da nossa realidade. Principalmente se as crianças vão em escolinhas, enfim, que acabam tendo uma alimentação meio padrão do que servem lá. Às vezes, a gente não tem muito o que escolher, né? Enfim. Mas se o teu filho, tua filha é criado em casa, eu acho que é uma das melhores coisas que a gente pode fazer pras crianças é conseguir controlar e dar doces só a partir de dois anos, mas mesmo assim com moderação, tá? Às vezes, parece que é muito difícil, até porque a gente come doces. Então, é difícil tu consumir doces na frente da criança, que ela vai perguntar, enfim, quando ela já estiver maiorzinha, né? Mas é uma escolha que vale a pena, com certeza. E não é assim, ah, tu precisa super proibir, ou às vezes, tá numa festinha, alguma coisa assim, quer dar um brigadeiro, é tranquilo, sabe? Até porque eu acredito que a proibição não é uma boa opção, né? Então, a criança tá vendo todo mundo comer e só ela não pode comer, também não acho legal. Ainda mais a partir do momento que ela entende isso. Mas, o quanto mais vocês conseguirem controlar os doces, melhor, tá? E se conseguirem seguir a recomendação da Organização Mundial da Saúde, que é a partir dos dois anos, daí tá perfeito. Com certeza vocês vão ter uma introdução alimentar de muito sucesso e que vai valer muito, muito a pena depois, tá? Mas, de qualquer forma, a alimentação é uma coisa que a gente tem que continuar seguindo, né? Porque fez dois anos que a gente não vai mais dar bola pra isso, tá? Até porque as crianças começam a ficar seletivas, às vezes não querem mais consumir determinados alimentos. Então, de qualquer forma, a gente tem que cuidar da alimentação das crianças.